Temos uma programação aqui, como nos outros anos, referente ao mês da advocacia, porque no dia 11 de agosto agora é o dia do advogado. E esse ano, consequentemente, vai cair junto ao dia dos pais. No entanto, já há muito tempo, no Estado do Rio Grande do Sul e Brasil afora, todas as subsessões e seccionais não tratam mais como o dia do advogado e sim o mês do advogado. Um mês onde a gente tenta trazer mais informações aos colegas, tenta fazer algo de festivo para comemorar a data mesmo e, ao mesmo tempo, trazer mais conhecimento em termos de palestras a esses colegas. E está programada para hoje à noite uma importantíssima palestra, bem interessante, não é mesmo? Vai tratar sobre Lava Jato, STF e vazamentos. Exatamente. É um tema bem espinhoso e do momento, né? E, inclusive... É o que mais se fala no momento, né? É. Quando a gente estava apavorado com a Lava Jato, apareceu agora de pouco e a gente ainda não chegou a ter o conhecimento efetivo do que se acontece, mesmo simplesmente por algumas coisas lançadas na mídia aí, mas começou-se a falar, a partir de então, da Vasa Jato, né? Então, em razão disso... Não é mais Lava Jato. Exatamente. Então, em questão disso, esse tema aí, Lava Jato, STF e vazamentos do que estamos falando. E quem vem tratar esse tema é o doutor Marcos Eberhar. Ele é professor de direito e coordenador da Especialização de Direito Penal Empresarial da PUC do Rio Grande do Sul. Então, ele é uma pessoa que, inclusive, numa das fases da Lava Jato, ele acabou trabalhando aí para algum cliente dele que fazia parte da Lava Jato. Tem um conhecimento aí, então, do que se trata. E é um professor de direito penal aí que lançou, inclusive, livros já e tem um manual de prática penal que está na décima edição. Ou seja, é uma pessoa que tem um vasto conhecimento da área e vem a brilhantar aí o nosso início de mês da advocacia, né? E esse mês da programação aí segue com algumas outras festividades, né? Que depois aí a doutora Carla vai colocar para nós. Pois é, esse mês, então, é um mês voltado com uma agenda bem ampla que foi feita pela diretoria, enfim, pelos integrantes da OAB diretamente cuidada. Foi feito com muito carinho para todos, né? Então, não nessa sexta, na próxima sexta-feira, dia 16, né? Teremos, então, a nossa grande festividade que comemora-se, sim, daí o Dia do Advogado, né? Que é dia 11, estendendo-se para o dia 16, que é a nossa feijoada, tá? Essa feijoada é tradicional, já está na sétima edição e lá é um momento de confraternização, enfim, de colocar a conversa em dia com os colegas, passar um momento agradável. Então, vamos lá.